Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não está aqui Mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei Saudade como eu deve sentir O seu lenço tão olhando na partida E o trem que se fazia tão veloz Mas mesmo assim ainda ouvi a sua voz Não esqueça desta que lhe deu a vida Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Que muita gente tem mas não lhe dá valor Outros não tem e hoje choram seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezadas Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina 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 Minha mãe, minha flor divina